Pensa rápido! Quando a gente fala em quadrinhos, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Aposto que você pensou em algum super-herói musculoso, com capas e super-poderes que está sempre pronto para salvar o dia. Acertei? Isso acontece desde a década de 1930. Nessa época, as histórias de super-heróis salvando mocinhas indefesas e combatendo vilões ajudaram a criar um clima mais otimista, substituindo o peso da vida real pelo ficcional, principalmente nos Estados Unidos. O mundo passava por uma depressão financeira profunda e os quadrinhos eram uma forma de entretenimento extremamente barato. Ser acessível colaborou para a popularização dos quadrinhos e o surgimento de história dos mais diversos gêneros. No Brasil, as primeiras histórias em quadrinhos são relacionadas ao cartunista Angelo Agostini, que já retratava o cotidiano da época como caricatura no século 19. Ele pode ser considerado o pai dos quadrinhos. Só que hoje a gente quer dar destaque à voz das mulheres, porque sim, não somos só a mocinha indefesa que é salva pelo super-herói musculoso de capa. A gente tem a nossa voz e os quadrinhos não tem só um pai, mas também tem mãe. Eu estudei muito piano. Eu gostava muito do capa. Eu fui discípulo de um grande mestre, Arthur Napoleão. Mas era uma maravilha. O Arthur Napoleão quando tocava a rapsódia de Liz, a gente sentia uns caras frios. A espinha. Eu até fiz a caricatura dele assim, que ele tocando com tanto entusiasmo, caiu o banquinho que ele estava tocando. Assim como Angelo Agostini, Nair de Tefé também era caricaturista. Nair foi a primeira mulher caricaturista do mundo e ela pode ser considerada a mãe dos quadrinhos. Só que durante muito tempo, seus trabalhos foram assinados pelo pseudônimo de Rian, que é o seu nome escrito ao contrário, já que na época as mulheres eram educadas só para que conseguissem um excelente casamento. Nair também não podia receber pela sua arte. Afinal, fazer dessa atividade fonte de renda significaria maior liberdade financeira para uma mulher. Meus cumprimentos a todos e todas. Aqui é a Sônia Loitem. Eu sou pesquisadora de quadrinhos e de cultura pop japonesa. Nós tivemos a grande honra de termos a primeira desenhista, já no século retrasado, casada com o presidente, que foi a Nair de Tefé, que ela então desenhava com o pseudônimo de Rian. Então, essa dama, primeira dama, ela, pelos seus traços, satirizava, no caso, a sociedade carioca e muito respeitada pelo desenho que ela fazia. Então, nós temos, podemos dizer que temos um pai e uma mãe pioneiros na área de quadrinhos. Meu nome é Thaís Kisuki, também era conhecida antes como Thaís Goulbert. Eu sou quadrinista, sou do Paraíba e eu faço, desde 2009, as tirinhas da Olga Sexola. No início da história dos quadrinhos brasileiros, na Nair de Tefé, a gente tem a Pagu e tem conteúdo político na obra dessas mulheres. Durante muito tempo, nesses espaços, as mulheres foram à exceção e, em certa parte, pelas pessoas realmente não acreditarem que fosse algo possível das mulheres produzir uma crítica política. Nair de Tefé representou a expressão do modernismo e a atuação feminista da época. Ela nos deixou em 1981, no dia 10 de junho, o mesmo dia em que completou 95 anos. Mas não só Nair constrói essa história no início do século XX. A primeira revista em quadrinhos do país, a revista O Tico-Tico, já contava com a participação de Giselda de Mello, uma das pioneiras na produção de quadrinhos no Brasil. Giselda também trabalhou em outros títulos, como Cirandinha e Pinguinho, especialmente nos anos 50. Na década de 60, as revistas em quadrinhos eram mal vistas por educadores por colocarem em perigo a educação dos jovens. Ler e fazer quadrinhos era uma arte underground e os mais conservadores acreditavam que as HQs poderiam transformar os jovens em subversivos. Eram os tempos de ditadura militar. Mas a ditadura e a censura imposta não foram suficientes para barrar o talento e as críticas de Cissa Pinto e Maria Aparecida Godói. Em meio à repressão e à censura militar, Cissa criou as tirinhas do pato, que foram publicadas pela Folha Ilustrada entre 1967 e 1985. Já Maria Aparecida Godói fez sucesso com um gênero bem diferente, ainda mais para uma mulher negra naquela época, o terror. Godói escreveu os roteiros de quadrinhos de terror nas décadas de 60 e 70. Ela fez uma espécie de resgate ao folclore brasileiro, explorando as crenças populares. O aumento da participação das mulheres no meio dos quadrinhos acontecia ao mesmo tempo em que nós ganhamos mais direitos sociais. Eu acho que a produção de quadrinhos com viés político é muito importante, não só porque discutir a política é algo muito importante, mas também porque os quadrinhos são uma linguagem muito rápida, muito acessível, e que muitas vezes ajudam a facilitar o debate público, as conversas. A gente muitas vezes não consegue se informar sobre tudo o que acontece, principalmente num país como o Brasil, onde acontece tanta coisa que a gente não consegue acompanhar. Às vezes as histórias em quadrinhos, as tirinhas e até mesmo as charges, elas facilitam para a gente ter um pouco dessa compreensão e acompanhar um pouco a nossa realidade política através do olhar do outro, através do olhar do quadrinista, que é quem acaba, de certa forma, ressignificando a realidade. Eu sou a Elodândia, eu sou ilustradora e quadrinista de São Paulo, eu sou autora da HQ Dora e a Gata, e também da webcomic Isolamento, que eu estou publicando atualmente nas minhas redes sociais. Eu também sou jornalista de formação, e sou autora da reportagem Quadrinhos Quatro Marias, que é sobre as realidades do aborto no Brasil. Eu acho que os quadrinhos são uma ótima ferramenta para a gente fazer críticas sociais e políticas, porque é muito mais acessível uma imagem junto com um texto do que um texto de crítica, por exemplo, um editorial de jornal, ou um documentário maior, ou algo assim. Então eu acho que os quadrinhos tornam críticas mais acessíveis. Eu acho que eles podem ser uma boa porta de entrada das pessoas que não estão acostumadas a consumir crítica, por exemplo. E eu acho que tornar uma crítica acessível e compreensível num país, num mundo desiguais como os que a gente vive, é um ato muito político. É uma forma de incluir as pessoas, de fazer com que elas compreendam a própria realidade, que elas questionem o que elas estão vivendo, e que geralmente é uma coisa que a gente nem faz. Meu nome é Gabriela Guilhes, eu sou jornalista e quadrinista, também flerto um pouquinho com as áreas de design e ilustração. Eu sou matogrossense, nasci em Cuiabá, mas passei boa parte da minha vida em João Pessoa. Foi lá que eu me formei, fiz minha graduação em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, e foi lá que eu comecei minha carreira nos quadrinhos. A gente percebe que jornalismo e quadrinhos sempre andaram de mãos dadas. Pra mim, pensando nisso, é natural imaginar um jornalismo que seja feito também em quadrinhos. E no primeiro momento, é importante deixar claro que o jornalismo em quadrinhos em si não é um gênero. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso significa que eu, enquanto jornalista quadrinista, posso fazer uma reportagem em quadrinhos, ou uma entrevista em quadrinhos, ou um perfil em quadrinhos, e por aí vai. E é justamente isso que me cativa mais no jornalismo em quadrinhos, sabe? É essas diversas possibilidades que a gente tem de abordar a narrativa jornalística, com elementos gráficos, com movimentação, e toda essa dinamicidade que as histórias em quadrinhos proporcionam. Eu acredito que atualmente o mercado esteja muito mais propício do que antigamente. As maiores dificuldades são em fazer os recortes que precisam ser feitos quando a gente analisa o mercado de quadrinhos brasileiro. E esses recortes vão muito além de questões de gênero. São também questões raciais e questões de classe. Cada uma dessas questões representa uma barreira, que a pessoa às vezes precisa trabalhar o dobro ou o triplo pra ter o mesmo reconhecimento de pessoas que já estão estabelecidas como padrão no mercado de quadrinhos. A primeira mudança que precisa ser feita está dentro dos eventos e das empresas. A gente vê muita reclamação de que o público só consome um tipo de coisa, mas isso muitas vezes acontece porque não há interesse dentro das empresas de diversificar o mercado. Falando da minha experiência, da minha vivência como mulher, eu acredito que o passo principal seria convidar mulheres e pagar essas mulheres pra que elas falem sobre sua profissão. não é chamar um mês, um ano, pra dizer como é ser mulher nos quadrinhos, como é ser mulher no jornalismo, como é ser mulher em qualquer outro tipo de área. É realmente incentivar essas autoras e produtoras a falarem sobre o processo criativo, a falarem sobre suas obras, a realmente compartilharem a experiência delas com a carreira no mercado de trabalho. acredito que esse ponto já é uma ajuda muito grande pra melhorar o cenário. Mesmo com essas mulheres trabalhando ativamente no mercado, o universo dos quadrinhos era uma atividade predominantemente masculina, desde sua produção até o consumo, porque sempre existiu uma forte crença de que as mulheres não se interessavam, consumiam ou produziam HQs. Elas começaram a atuar mais ativamente em todos os processos de produção e também a publicar suas próprias histórias de forma independente. Oi, gente! Eu sou a Germana Viana, eu sou quadrinista, isso quer dizer que eu faço gibi, e eu sou autora de Liz e Bordela, Piratas do Espaço, As Empoderadas, e eu sou editora e uma das autoras do gibi de menininha. Fazer um quadrinho independente é... é um amor, é uma paixão, é ter noção de que o troço não vai ser fácil, mas também é estar apaixonada por essa dificuldade, porque o independente é independente por causa disso, porque tem essa coisa que mistura o manual com o industrial, que é você mesmo que faz, e que tem um amor ali que não tem como explicar, só se você fizer. E o fato de ser independente, você tem toda a liberdade do mundo para usar a temática que você quer, para desenvolver o gibi da maneira que você... escolheu. A coletânea do gibi de menininha, eu... sou eu quem edito, né, e surgiu de maneira independente também, e eu fui convidada pelo... pelo Azarabatana Books para publicar por lá a coletânea, e isso é uma característica muito legal também no quadrinho do Brasil, né. Ainda que eu tenha feito independente, eu tenho liberdade numa editora, que é um... é um small press, né, se a gente estivesse no mercado norte-americano, ele seria uma small press, e ainda assim eu tenho essa mesma liberdade. Oi, me chamo Marília Mars, eu tenho 29 anos, sou ilustrador e quadrinista, aqui... sou de São Paulo. É... comecei em 2015, 2016, lançando meus primeiros zines, e foi em 2017 que eu fiz o meu primeiro quadrinho longo, que foi também meu TCC, chamado Indivisível, que é uma narrativa sobre a cultura negra e leste-asiática no bairro da Liberdade. Eu participei da coletânea da Editora Script, chamada Mulheres e Quadrinhos, e participar da coletânea foi legal porque eu conheci várias outras autoras, né, e é muito legal você... é uma ótima forma de conhecer outras mulheres que estão fazendo quadrinhos, tem todos os tipos de histórias, né, e uma coisa vai puxando a outra, né, você conhece o trabalho de uma, que conhece o trabalho de outra, que conhece o trabalho de outra, então isso é muito legal também pra... pra divulgar o seu trabalho e pra você conhecer mais as diferentes vozes, né, desse mundo dos quadrinhos. Eu sou a Daniela, faço parte da Ugra. A Ugra é um projeto que já existe há 10 anos, e começou como um blog, pra falar de fanzines e contra a cultura, e virou uma pequena editora, organizadora do Brasil e Fest, que depois virou o GraFest. Em 2013, um site focado em vender publicações independentes, e em 2015, virou a livraria aqui na Rua Augusta, em São Paulo. Eu acho que houve um aumento na produção de publicações dependentes, de quadrinhos, bastante, inclusive de outras publicações de outros temas também, porque justamente todo esse movimento das feiras e da facilidade ao acesso de produção, auxiliou realmente a muitas pessoas se auto-publicarem, ou criarem selos coletivos, editoras pequenas, pra escoar essa produção. À medida que algumas autoras foram ganhando mais destaque, outras mulheres foram incentivadas a trabalhar e a consumir quadrinhos. Olá, eu sou Lília Mitsunaga, e faço letras pra estar em quadrinhos. Eu acabei entrando nesse mundo de HQs meio que por acaso, porque eu sou natural de Mauá, São Paulo, e resolvi fazer arquitetura. Só que quando chegou a época da minha formatura, me veio um dilema. Fico com arquitetura ou fico nos quadrinhos. E aí, eu preferi ficar fazendo HQs, porque eu achei que era um trabalho muito mais legal. Olhando pra trás agora, eu acho que eu fiz a escolha certa, porque eu acho que eu comprei uma carreira bem digna. Os quadrinhos nacionais, eu acho tremendamente importantes, porque todo mundo gosta de uma boa história, todo mundo gosta de uma boa história. Só que você gosta muito mais quando você se identifica com os personagens. E às vezes o humor de outros países não tem muito a ver com o humor brasileiro. Então, o que eu acho bacana é que cada vez mais existem histórias e autores nacionais falando da realidade. Mesmo no Brasil, você lê uma história que é feita em Porto Alegre, ou uma história que é feita em Manaus, em São Paulo, no Rio, tem uma diversidade muito grande. Além de você se identificar, você ainda pode conhecer as diferenças que existem entre as regiões desse país tão grande. Falando territorialmente e geograficamente, é um movimento muito importante que a gente começa a sair, começa a sair, descentralizar essa coisa do sul, do sudeste, e começa a falar sobre as nossas próprias histórias. Quanto mais mulheres, por exemplo, quanto mais mulheres negras nordestinas produzindo, mais outras mulheres negras nordestinas vão querer produzir e vão ver que elas são capazes, sim, e pontualmente e geograficamente estar em um lugar tido como não tão desenvolvido, não te tira o direito de produzir, não te tira a vontade de querer produzir. E eu acho que o ver o trabalho de outras pessoas que têm uma vida parecida com a sua, que têm vivências parecidas com a sua, mesmo que não as mesmas, que têm principalmente questões socioeconômicas parecidas com a sua, ajuda você a continuar, a ir mais pra frente. Publicações como a Spam, a Zine XXX e a revista Risca, eventos do coletivo Ladies Comics em Minas Gerais e o Desenquadradas no Ceará, a Feira Dente em Brasília. Todas as iniciativas de mulheres para mulheres começaram a trazer para o cenário a importância dessa voz, a ter novas consumidoras e, principalmente, estimular novas produtoras. Oi, aqui é Maria Maffonseca, assino como ama, sou ilustradora, jornalista e, atualmente, estou fazendo o meu primeiro quadrinho junto com a Angélica Calil, chamado Berta Lutz e a Carta da ONU. O Ladies Comics nasceu em 2010 a partir dessa necessidade em falar sobre a produção feminina. É uma necessidade que, na verdade, veio da curiosidade. Eu estava dentro de uma escola de arte, poucos professores sabiam dessa produção feminina, então resolvi o mesmo a pesquisar, a procurar e falar. Então, convidei Samantha Poan, que ajudou a idealizar o site comigo. Depois, a Alô Cafadio participou e, em seguida, a Samara Horta. E o site, ele falava sobre a representatividade das mulheres dentro de história em quadrinho, a gente falava sobre a produção feminina, sobre autoras, a história das histórias em quadrinhos. E ele foi crescendo, foi tomando nova forma e de site virou coletivo. No coletivo, nós criamos eventos, projetos e até mesmo publicação independente. Então, o Ladies Comics foi esse lugar, essa rede de apoio, esse encontro das produções femininas e dessa conversa, esse diálogo sobre a representatividade feminina dentro das histórias em quadrinhos. Bom, a procura pelos artistas, nessa época, a gente começou em 2010, apesar de a gente estar nessa questão muito do online, de fazer muitas pesquisas na internet, ela se deu muito no físico. Então, a gente ia para Cebos, aqui em BH tem uma gibiteca, então a gente ia para lá, eu ia quase toda semana para fazer pesquisa, cavar mesmo quadrinhos antigos, revistas, coisas que pudessem me dar um pouco de norte, de onde que, pelo menos aqui em Minas Gerais, estivessem algumas dessas autoras. Oi, meu nome é Débora Santos, eu sou quadrinista ilustradora e sou de Fortaleza. Em 2014, teve a primeira edição do Desenquadradas e quando a gente chegava nos eventos locais aqui na cidade, era uma presença majoritária de homens e a gente não via essas artistas, porque algumas delas eram daqui e eu, frequentando esses lugares, eu muitas vezes não me sentia à vontade para falar sobre as minhas ideias, para trocar umas figurinhas, perguntar algumas coisas que eu queria saber, mas em relação a desenho, em relação a produção de zinho, porque eram homens e eu acho que você, mulher, que está assistindo isso, você sabe o que eu estou falando, às vezes a gente não se sente confortável em alguns ambientes assim. Então a gente levou o projeto para uma escola de artes aqui, a escola Ponto Iracema das Artes, que é do governo do estado, e o pessoal da coordenação da escola de artes visuais concordou em fazer o projeto, mas eles acabaram meio que ajudando a gente a enxugar essa curadoria, porque não tinha como trazer todo mundo, não existia recurso para trazer tanta gente. A gente queria um espaço protagonizado por mulheres, aberto ao público, gratuito, que essas mulheres pudessem divulgar os saberes delas e trocar ideias com outras pessoas. Isso seria uma forma de valorizar o trabalho dessas mulheres e de construir um espaço que fosse seguro para elas. Olá, tudo bem? Eu sou Diana Salu, eu sou artista, escritora, quadrinista, trabalho também com design, principalmente editorial, na criação de projetos gráficos de livros, publicações no geral. E nesses anos, eu sempre vim trabalhando muito focada no meio independente, na autopublicação, no fanzine, e a minha atuação foi se espalhando para outras esferas também. Eu já trabalhava com produção de eventos desde 2011, com alguns eventos durante o período que eu estava na minha cidade. e então eu fui uma das idealizadoras da Feira Dentes, trabalhei na produção até 2019. E aí, o que motivou, na época, a criação da Dentes foi muito uma sensação de que a gente não tinha uma feira aqui em Brasília que tivesse esse caráter nacional, que trouxesse pessoas de vários lugares e que as pessoas de Brasília pudessem estar mostrando o seu trabalho e trocando com as pessoas de outros lugares, como a gente via em outras feiras que já aconteciam em outros lugares do Brasil. Então, teve muita essa motivação no início. E desde que começou a Dentes, a gente sempre teve uma postura de ter muita diversidade de mulheres e de homens. Trabalhar com muitas convidadas, mulheres sempre, em todas as atividades, seja profissional, debate, etc. E acho que tem várias coisas nisso que são muito importantes, tanto por essa diversidade maior, quanto por essa multiplicidade de desdobramentos. Para mim, eu acho importante, mas acho importante também pensar no sentido mais amplo dessa pluralidade de vozes, no sentido da qualidade dessas mulheres também. Que mulheres são essas? São todas mulheres brancas? Tem mulheres negras, tem mulheres indígenas, tem mulheres amarelas, tem mulheres trans, mulheres lésbicas. Eu acho que essa pluralidade mais ampla é o que me faz, por exemplo, em um evento, me sentir mais confortável, mais segura, mais tranquila. Não necessariamente apenas ter mulheres. Obviamente, chegar num evento que só tem homem é bem chato, mas às vezes a presença de mulheres não garante que é um espaço que vai ser um espaço mais confortável ou mais seguro para uma mulher trans, por exemplo. Porque que mulheres são essas, né? Existem muitas mulheres cis e toda uma corrente que usa da mulheridade e de princípios essencialistas sobre o que é mulher para deslegitimar a experiência das mulheres trans travestis. Oi, eu sou a Engie Lee. Eu sou quadrinista coreana-brasileira e juda analisada. Eu tenho 25 anos. Eu nasci, moro no Belo Horizonte. Eu trabalho com quadrinhos desde 2018, mas participo de feiras de arte independente e impressas desde 2016. Sobre a presença feminina em feiras, eu diria que eu acho que eu vim de uma geração mais sortuda, assim. Por eu ter começado a entrar em quadrinhos mesmo em 2018, segundo colegas e amigas já foi muito pior no sentido de, tipo, conquistar espaço, disputa de narrativa e em questões de assédio também, em questões nesse sentido, ocorriam com maior frequência. Não tinha exatamente uma consciência tão grande sobre essas pautas sociais que envolvem feminismo, ceticismo e essas questões de gênero. Então, eu posso dizer que eu vejo, tipo, inúmero de expositoras de igual para igual para expositores homens. Eu diria que, tipo, chegou um grau de produção nacional que a gente não pode ignorar que muitas das autoras são mulheres e os eventos têm que encarar isso. Mas assumir quadrinhos como profissão não se resume a só desenhar. Pesquisadoras, jornalistas, roteiristas, coloristas, letristas e editoras. As mulheres começaram a ocupar espaços no Brasil que eram dominados praticamente apenas por homens. Oi, eu sou a Gabi Franco, sou jornalista especializada em cultura pop, estou na estrada falando especificamente sobre quadrinhos mais ou menos uns 20 e poucos anos, desde 98. Então, vamos 20 e alguns aninhos aí. Sou ex-editora e criadora do Minas Nerds, que foi um coletivo criado justamente para ampliar a voz das mulheres nos quadrinhos, mesmo internacionais, tanto internacionais quanto nacionais. Então, o nosso site sempre tem muita abertura para tudo que estava sendo produzido por mulheres e com mulheres protagonizando as histórias também. Essa sempre foi nossa linha editorial. O ambiente de quadrinhos sempre foi um ambiente muito masculino e masculinizado. Sempre foi feito para homens, sempre foi feito por homens e para homens. Então, as mulheres foram infinitamente sexualizadas, elas foram retratadas de um modo totalmente machista, porque foram homens escrevendo mulheres e homens não preocupados em retratar as mulheres apropriadamente. Gente, é muita mulher fazendo muita coisa legal, temos aí Samela Hidalgo sendo uma das pioneiras editoras aí, então, assim, é muita gente, muita gente que gosta muito e que fazem no quadrinho nacional quadrinhos riquíssimos, conhecidos até internacionalmente, muitas mulheres têm sido chamadas para escrever, chamadas para desenhar, colorir. Se você quer fazer parte disso, se você quer desenhar, se você quer escrever, vai, vai, vai porque, assim, todo mundo já te critica por ser mulher, tudo o que você faz, então vai, vai porque o seu trabalho, a gente precisa do seu trabalho e ele vai ser muito, muito bem aproveitado no Brasil e lá fora e fala o que você tem para falar, escreve o que você tem para escrever, desenhe o que você tem para desenhar, express. Olá, meu nome é Adriana Mello, sou desenhista de quadrinhos já há um tempinho e na minha carreira já trabalhei para editoras como Marvel, DC Comics, Dark Horse, Top Cow, cheguei a fazer trampos para Valiant, enfim, já passei por algumas editoras por aí. Sobre a presença de mulheres brasileiras no mercado de quadrinhos, nossa, isso aí é fantástico, isso é fantástico, principalmente quando eu penso no começo da minha carreira que a quantidade de mulheres que queriam entrar no mercado ou que estavam efetivamente produzindo, mulheres do Brasil produzindo para o mercado americano, salvo engano, era um número quase desistente. E aí eu penso nisso, nesse nesse horizonte de quando eu comecei e eu comparo agora 2021 e eu vendo, sei lá, a Bilx que eu adoro, bom, todo mundo, né? sabe, estourando lá fora, putz, tem, eu vejo a quantidade de meninas que estão mulheres, vamos pôr assim, a quantidade de mulheres que estão ali tentando abrir espaço ali no mercado e seja americano ou seja europeu ou seja mangá, seja o que for, quantidade de mulheres que estão abrindo o caminho e falando também não, não, eu quero trabalhar com isso, aqui tem espaço para mim, sim. me deixa assim super super contente e eu falo é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Por isso que eu digo que a mensagem que a gente passa para adolescente ou para criança é tão importante, seja rede social, seja um filme, seja uma novela, seja o material que a pessoa estiver consumindo, aquilo se torna o padrão e se torna o normal se a pessoa cresce com aquela mensagem e é muito importante que as meninas aqui no Brasil cresçam com essa mensagem que tem espaço sim. Meu nome é Marina Shoujo, eu sou empresária, sócia da editora JBC, uma empresa que atua no mercado editorial há 26 anos e há 20 no segmento de mangás. A gente entrou nesse universo de cultura pop japonesa com o lançamento da revista Henshin nos anos 2000 e com o desempenho da Henshin a gente percebeu que o mercado brasileiro estava maduro para receber novamente os quadrinhos japoneses, os mangás. Houveram tentativas anteriores, mas aquele momento especificamente foi muito propício. A TV aberta exibia animes não só em um canal, as bancas estavam no auge da sua malha de abrangência, a capilaridade de bancas era excelente naquela época e a gente conseguiu lançar um produto muito barato. Sakura Cardcaptor e Samurai X custavam na época R$2,90. Então eu entendo que essa conjunção de fatores ajudou o mangá a impactar um número muito grande de pessoas naquele momento e influenciou toda uma geração. A geração que agora já está no mercado de trabalho, alguns inclusive no mercado editorial e também autores. A gente tem um selo na JBC chamado Start que a gente criou justamente para lançar artistas nacionais. Hoje a gente tem quatro autores dos quais duas são mulheres, a Amanda Freitas e a Camila Posar. Ambas nos disseram que entraram nesse universo de um lugar lendo os títulos da JBC e que para a gente é muito gratificante, é um fechamento de um símbolo. No mercado editorial japonês, nas áreas de negociação de direitos internacionais, é muito comum ver mulheres. O que é curioso, porque é um país onde o mundo corporativo ainda é dominado pelos homens. A principal executiva da Shoeisha, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes editoras de mangás do mundo, é uma mulher. Há muitos anos e super respeitada pelo mercado inteiro. E eu acho que isso é uma tendência, não estou falando especificamente do Japão, do Brasil, em termos de mundo, a gente vê cada vez mais mulheres conquistando postos de liderança. E eu vejo isso de maneira muito positiva, porque eu acredito que a diversidade agrega para o grupo. O olhar complementar certamente impacta em resultados positivos, em uma performance positiva. Então, eu fico muito feliz de poder presenciar esse momento. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana. Oi, 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 oi. Eu sou surta, eu sou paulista, quadrista, eu faço quatro e ois na época de visual, sei dentro, eu faço, eu faço, eu faço, eu sei lá nois diferente, como, trabalha, a aventura, da cor, e se nós atingir da fauna que eu posso muito trabalhar tudo com isso, quando é a criança é o postado muito da existir, ou se calma ela é o sustentação de amor. Já o mundo que vai ser muita fechada, e se vai jogar um fudo até essa minha vida por causa de tudo que O desejo, por exemplo, é muito bonito, o contexto, o masqueiro. Até a primeira vez que eu fiz o masqueiro presente, é um salão muito bonito. O desejo, o desejo que eu vejo uma história muito bonito. Isso é uma pesquisa, e você vai querer precisar. Até uso, até uso, uso, uso. Algumas diferencias de o masqueiro para o seu baño é muito importante, o consumo de o masqueiro, porque não é o mais do que o masqueiro. Ao nosso reso, e já faz o nosso jornalista para nós masqueiros na pewno que nós vamos prestar nos números perfeitos ao mar. Nós podemos criar conosco, enquanto o neto vai fazer o nosso especial Knowing us. Oi, eu sou a Petra Leão, eu sou roteirista e desde 2008 eu trabalho na Maurício de Souza Produções, lidando ali com o segmento jovem do estúdio, que é a firma da Mônica Jovem, o Chico Bento Moço, Geração 12, todas essas revistas que são com os personagens mais crescidinhos. Quando eu entrei na equipe da firma da Mônica Jovem, a revista já estava rolando, a minha primeira história foi publicada na edição 9. Então, todo o conceito da revista já estava formado, eles já tinham definido que seria no estilo mangá e já tinham definido mais ou menos o perfil dos personagens, que era essa ideia de que eles são um pouco mais maduros com seus 15 anos. A Mônica já não sai batendo em todo mundo quando fica nervosa, ela é mais controlada, a Magali não sai comendo tudo que ela vê pela frente, o Cascão toma banho. Inclusive, são coisas que deram até um pouco de polêmica, porque o pessoal ficou nossa, mas como vão ser os personagens, então? se todas essas características, que são as características principais, mudaram. Mas o que eu acho interessante é que isso possibilitou a gente a ver outros aspectos desses personagens, a ver que eles não são só isso, sabe? Mas, quando eu comecei a fazer os roteiros, eu comecei a propor que o mangá também estivesse presente não só nessas soluções visuais, mas também na narrativa. Porque a narrativa do mangá e os temas que o mangá traz são muito característicos, assim, é uma narrativa muito mais cinematográfica, com ângulos diferentes, com uma carga dramática, sabe? Isso foi uma coisa que eu fui tentando colocar aos pouquinhos, assim, nas histórias. Falando dessa questão de como eu enxergo a presença feminina nos quadrinhos, principalmente aqui no Brasil, eu acho que desde que eu comecei para hoje, a grande mudança é que nós estamos menos escondidas. Porque, às vezes, eu vejo o pessoal falar, né, porque hoje tem muita mulher fazendo quadrinhos, e não é uma coisa de hoje. Porque, assim, só falando da minha área, há 20 anos atrás, a gente já tinha um monte de mulher produzindo, assim, falando do mangá, né, por exemplo. A gente já tinha a Erika ao ano, Roberta Pares, as meninas do Estúdio Seasons, a Monserrat, Simone Beatriz e Silvia Fê. A gente tinha muita mulher fazendo, produzindo, sabe? Só que isso ficava meio escondido, era visto meio como um estudo de caso, sabe? E o que eu acho que mudou agora é que, finalmente, nós estamos sendo enxergadas. as premiações, então, olhando, isso já foi um grande avanço, porque as premiações ignoravam as produções femininas, né? Era visto como algo de nicho. E agora a gente tem aí a Germana, por exemplo, né, fazendo o gibi de menininha, a gente tem a Laura Taíde, a gente tem a Cartumante, um monte de mulheres. Eu já estou falando até fora do mangá, mas um monte de mulheres produzindo, sabe? E sendo enxergadas por essa produção. Como vocês puderam ver, o cenário de produção dos quadrinhos para as mulheres no Brasil mudou bastante nos últimos 10 anos. Não foi fácil chegar até aqui. Muitas barreiras foram quebradas. Nós tivemos que levantar a nossa voz para nos posicionar e mostrar cada vez mais a nossa importância. Eu acho que a minha relação com quadrinhos, ela se confunde com os meus primeiros passos na leitura, porque na minha casa sempre teve uma presença abundante de gibi, da Turma da Mônica, das publicações da Disney. Então, sempre foi uma presença constante, assim. E eu também sempre amei a parte de quadrinhos do jornal, então era uma coisa que eu consumia muito. Eu já amava Laerte, já amava Angelique, o Caco Galhardo. Lá em Caxias, na minha cidade, tem o Hadith, que é um personagem criado pelo Yod, que eu amava também. Uma coisa bem local. Então, eu cresci com isso muito próximo de mim. E hoje o meu consumo de quadrinhos, de ilustração, de arte, no geral, ele se dá quase todo pelo Instagram, porque eu acho uma vitrine muito rica para você conhecer pessoas diferentes, traços diferentes, histórias diferentes e de lugares diferentes também. Então, eu amo o trabalho da Lila Cruz, eu amo o trabalho da Mari Souza, eu amo o trabalho da Cecília Marins, eu amo o trabalho da Minder Dalio, eu amo o trabalho da Germana Viana, da Adriana Mello, eu amo a Cat Ben, eu amo o trabalho da Fernanda Bonacin na Zebrada, eu amo o traço da Eloisa Rodrigues, da Eloi Lustra, é maravilhoso. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando só das mulheres talentosas que eu conheço, que eu conheci pelo Instagram, na verdade, assim, e é um ambiente muito rico, tanto porque é um espaço democrático, onde você coloca o seu trabalho lá e as pessoas podem conhecer, como é um espaço de você perceber a pluralidade que existe nesse meio, assim. Então, eu gosto muito. Oi, tudo bom? Meu nome é Cristiane Peter, ou Cris Peter, e eu sou colorista de histórias em quadrinhos. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No início, era meio difícil trabalhar daqui, porque Porto Alegre não é, assim, um dos polos da cultura brasileira, assim, né, eu acho que se concentra muito da tradição do quadrinho, assim, é mais forte, eu acho, em São Paulo, apesar da gente ter um pessoal de charges bem forte aqui, e a gente tem até bastante quadrinistas, mas era muito difícil, né, na minha época que eu comecei, assim, se manter informado das coisas que estavam acontecendo, ou de fazer cursos que estavam sendo lançados, porque a gente não tem muito acesso a essas coisas aqui, e é claro que com a internet isso foi mudando, a gente foi começando a se virar mais, e começamos a viajar mais, eu tô falando isso meio que no coletivo, porque eu acho que foi uma coisa que todos os quadrinistas aqui de Porto Alegre começaram a fazer, na verdade, né, do Brasil inteiro, né, a gente começou a se reunir na internet, e começamos a trocar mais ideias, e fortalecemos o mercado, foi através da internet, eu acho que isso foi fundamental. Olá, meu nome é Thais, sou conhecida nas redes sociais como TS Carmo, tenho 26 anos, sou formada em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e trabalho com tirinhas e ilustração para a internet, vai fazer três anos. E eu fazer tirinhas biográficas é como eu colocasse um pedacinho da minha vida, né, do que eu sou, para outras pessoas verem, e elas acabarem se relacionando, ou não só se relacionar, mas tipo, como também curtir aquele tipo de experiência que eu tô mostrando. Em algumas épocas é bem difícil, né, que é como se eu tivesse pegado um pedacinho da minha alma, colocado ali no desenho, e jogado na internet, para ela ser amada ou julgada, né, mas eu acredito que, por mais que algumas não falem com alguns, ou falem com outros, é como minha mãe me falou quando eu iniciei, né, não é só porque uma pessoa não gosta, que outra não vai gostar, o mundo tem bilhões de pessoas. Então, eu espero que eu, deixando meus desenhos na internet, eles venham de alguma forma melhorar o dia de alguém, que uma pessoa venha se sentir menos sozinha, e que venha ver também que existem outras formas de trabalhar com artes e não morar em grandes centros. Apesar dessas mudanças, o mercado brasileiro de quadrinhos ainda é composto majoritariamente por homens. E ainda existem pessoas que consideram produções de mulheres inferiores, desinteressantes ou destinadas apenas ao público feminino. Desde que eu comecei profissionalmente em 2004, até agora, houve... a participação das mulheres tem sido muito mais expressiva, muito mais significativa, tanto escrevendo quanto desenhando, né. Então, eu penso que sim, que houve uma melhoria sim. O mercado independente, por ter também ganhado muito espaço, ocupado um grande espaço no cenário nacional, contribui para que essas mulheres talentosíssimas apareçam, né. Então, sem dúvida, houve uma melhora muito grande, um avanço muito grande ao longo desses 17 anos, não há o que se dizer, muito a isso. Eu não acredito que a questão de um gênero literário tenha a ver com o nosso gênero feminino, masculino, qual seja, né. Eu acho que o autor, ele escreve sobre o que ele tem vontade, né. Eu tenho um lema que eu falo para os meus alunos, que é o seguinte, escrevam as histórias que vocês gostariam de ler. E eu penso que isso é algo que se conecta com qualquer gênero. Eu, pessoalmente, já escrevi terror, ficção científica, história de amor, história infantil, história para adulto, quadrinho corporativo, quadrinho autoral, quadrinho encomendado e outra, né. Quando você é profissional, não dá para você ficar com muita frescura, não. Se o povo te contrata para contar uma história de terror, vira-se para contar uma história de terror. Se contrata para contar um drama, vira-se para contar um drama, né. Então, eu acho que essa questão tem muito a ver com o amadurecimento do autor quando a gente está começando a realmente uma identificação um pouco maior com o gênero literário. Eu acho que, em primeiro lugar, a coisa mais importante que todas nós temos que fazer é ocupar espaços. E quando eu falo ocupar espaços, eu não estou falando apenas de publicar, tá. Eu estou falando de ler, comentar na internet, não ter medo de dar sua opinião respeito das coisas. É ler outras mulheres, compartilhar o trabalho de outras mulheres. Para as meninas que produzem, é meter as caras mesmo, estudar bastante, não ter medo de publicar independente, não ter medo de se relacionar, de ser rejeitada em algum concurso, alguma seleção. A gente não tem que meter as caras, a gente tem que ser que nem um trator mesmo para se afirmar aqui nesse meio, porque ele nos pertence, sempre nos pertenceu, né. Só fazendo de ponto que não, mas sempre foi nosso. Contar histórias, apreciar histórias, apreciar arte no geral, é um espaço que é nosso, por direito, sempre foi, né. Então eu creio que a gente não pode ter medo. Eu odeio esse termo de universo feminino, porque parece que a gente faz parte de um outro universo, que não o de vocês. Nós fazemos parte do mesmo universo que vocês. Existem milhares de mulheres onde você está nesse exato momento. Acho que na tua casa, se você olhar para o lado, se você não morar sozinho, deve ter uma mulher com você. Enfim, nem que seja sua mãe, sua irmã, sua filha, não importa. Então assim, não existe um universo feminino. As mulheres gostam. As mulheres gostam de violência também. Ah, não, porque mulheres gostam de quadrinhos só de quadrinho autoral. Gostam de quadrinhos só sobre relacionamento. Porque mulheres... Não, gente, pelo amor de Deus, que visam mais os anos 50. Isso daí, quando os quadrinhos lançados eram, tipo, Billy a secretária, Jane a estudante, né. Tipo, não, gente. Não é nada disso. Oi, eu sou a Marina Taqueda e Souza. Eu sou diretora de conteúdo da Maurício de Souza Produções. E a minha vida gira em torno de quadrinhos. Eu sou personagem de gibi da Turma da Mônica nas horas vagas. E eu sou filha do Maurício de Souza. Então, a minha vida realmente sempre girou em torno dos quadrinhos. Não à toa, eu acabei trabalhando na Maurício de Souza Produções. A minha grande expertise é o roteiro de Turma da Mônica. Então, eu me sinto em casa, lendo todos os roteiros. Me sinto muito... Eu adoro a responsabilidade de aprovar um roteiro, de poder conversar com roteiristas sobre alternativas, sobre a filosofia do Maurício de Souza, sobre o perfil dos personagens. Eu me sinto muito segura de fazer isso. Eu adoro essa responsabilidade. E, bom, essa é a minha vida na Maurício de Souza Produções. Bom, eu como uma artista mulher, nesse mercado dos quadrinhos, eu sinceramente acho que tem muito pouca mulher envolvida. Eu acho, assim, por mim, eu incentivaria muito mais as mulheres a trabalharem nesse mercado tão masculino, né? Tanto tempo masculino. Eu adoro ver artistas mulheres assinando algum trabalho que eu goste, porque eu me sinto representada, me sinto estimulada. Eu sinto que outras garotas, como eu, a garota que eu fui, vai sentir muita vontade de seguir nesse mercado, que precisa muito do toque feminino, precisa muito da visão feminina, precisa muito dessa sensibilidade da mulher. E, enfim, é isso. Por isso, né, eu vou usar esse gancho pra falar que a Mônica, a personagem Mônica, a Magali, a Marina, todas as garotas da turma da Mônica, elas são muito importantes. Elas representam demais. A Mônica, por ser a líder da turminha, assim, eu acho que foi uma das primeiras personagens empoderadas de todos os tempos. Ela que comanda, ela que é amiga de todas, que dá conselhos, que dá bronca, é a que tem a personalidade forte. Eu acho que os garotos que leram muito a turma da Mônica na infância, eles deixam um pouquinho desse preconceito contra mulheres de lado, justamente porque eles viram a Mônica, a força dela, e como ela é importante, como a mulher é importante na sociedade. Então, essa é a grande importância da Mônica, e que ela continue assim, e se depender de mim, ela sempre vai ser essa pessoa forte. Todas as outras meninas também vão ser mais fortes possível, mais representativas possível. E é isso. Livam os quadrinhos e livam as mulheres. Mas até quando a gente vai precisar fazer um documentário como esse, para mostrar a nossa relevância na história dos quadrinhos brasileiros? Até quando as mulheres nos quadrinhos vão ser um tema específico de um documentário, de uma palestra, de uma história? Nós temos muitas histórias para contar, muitas coisas para escrever e para debater. E nós temos a nossa própria voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.